As fotografias aqui fazem parte dos registros de musicais ocorridos em diferentes lugares. Me refiro aos eventos coordenados pela professora Ruth e o esposo Lucas. Profissionais atuantes na Galeria de Artes Vitória Barros, instituição que abraçou o projeto do musical em clima natalino e que hoje colhe o resultado de um trabalho bem executado com alunos de diferentes idades. Quem fala da programação de 2023 e também deixa um convite a você, telespectador, é a professora Ruth. Olá, eu me chamo Ruth Teixeira, sou professora de musicalização e técnica vocal aqui na Galeria de Artes Vitória Barros. Trabalho juntamente com meu esposo Lucas Cavalcante e desenvolvemos algumas atividades musicais aqui na galeria. Quero falar um pouco do projeto Canta Sororó, que acontece lá na Vila Sororó, a 35 quilômetros daqui de Marabá. Com as crianças da escola Adelaide Molinari, que tem como diretor Neves, que tem dado esse apoio aí, nos ajudando a interagir com essas crianças. Quero dizer que esse projeto acontece desde 2020, no início de 2020, e ele tem o apoio da Galeria de Artes Vitória Barros. Desde 2021 nós temos apresentado alguns musicais no Shopping Partage Marabá, e esse ano não seria diferente. Preparamos um musical chamado Um Cordel de Natal, Nascimento de Jesus, né? Esse ano nós inserimos as crianças da escola Francisco Souza Ramos, que tem como diretor Apoliana, e nós estamos convidando todos vocês para participar desse momento especial. Também queremos falar que temos instrumentistas, também que são alunos, e estarão acompanhando esse coral nesse dia da apresentação. Nós vamos contar aí com a Asabumba, com o Triângulo, com o Ukulele, com a Flauta Doce, e queremos falar que esse musical, esse ano, será muito bonito, né? Contando aí com 80 vozes, né? 80 crianças cantando esse nascimento, esse acontecimento especial. Desde já queremos convidar todos para participar, será um privilégio recebê-los, né? Naquele dia lá, no dia 12, às 19h30, no Shopping Partage Marabá.